Oi pessoal, tudo bem com vocês? E mais um vídeo aqui pra esse canal com essa pessoa aqui que vos fala novamente pra esse vídeo que todo mundo gosta, que todo mundo ama, que a gente bate um papo sincerão aqui E pra quem não me conhece, eu sou a Bruna Oral e trago vários vídeos aqui pra você aqui pra nossa família do YouTube que tá cada dia crescendo mais Portanto, se você não faz parte ainda dessa família Vá lá, se inscreva no canal, ativa o sininho pra ficar atento a todos os vídeos que eu posto aqui E aliás, eu falo sobre vários conteúdos aqui, desde a minha vida profissional, da minha vida pessoal Vlogs e tudo mais, beleza, entre outros mais diversos temas aqui que você pode encontrar aqui nesse canal Então no dia de hoje, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês que já virou realmente uma série aqui nesse canal que é o vídeo nada mais ou nada menos do que produtos acabados Estou tentando fazer pra vocês sempre um vídeo por mês mais ou menos falando sobre os produtinhos aí Eu sei que vocês gostam bastante, é aquela troca de informação aqui E esse sempre é um vídeo muito informativo que sempre vem pra agregar um pouco pra nós Então chega do blá 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 e bora pro vídeo Aliás, me siga lá no Instagram que eu vou deixar passando aqui embaixo Assim como lá na nossa rede frisinha, aquela famosinha, sabe? Que eu aí tô começando a postar nos videozinhos lá Então corram lá, ver um pouquinho mais do que acontece no meu dia a dia Que lá é mais tempo real do que aqui no YouTube Então bora lá Os produtinhos pra variar sempre estão aqui pra trás, né? Então vamos começar, vamos, vamos, vamos começar com esse aqui Que é bem diferente Aliás, eu não sei... Eu não tô lembrada, se eu já mostrei pra vocês um estilo de produto, sim Eu acho que já, se eu não me engano, no último vídeo eu mostrei pra vocês um limpador de pincel da Klaaslog E esse mês eu trouxe um outro Que foi assim, a história desse produto aqui Eu falei muito que eu gostava da Klaaslog, pra mim é o melhor realmente Só que assim, enquanto eu não tava achando da Klaaslog pra vender aqui na minha cidade Porque eu vou admitir pra vocês que eu sou uma pessoa que não sou muito adepta a fazer compra por internet Sim, pessoal, eu sou bem daquela que gosta de ir na loja e comprar e já ter o produto na hora Não tenho muito essa paciência de ficar esperando Aí eu fui e comprei esse aqui numa loja de maquiagem aqui da minha cidade Que é esse limpador de pincéis e mãos da Make More Profissional Make More, pra quem não conhece, é uma marca de maquiagem profissional E enquanto eu não tava achando da Klaaslog, que eu já sabia que era muito bom Eu fui testar esse aqui E já vou dizendo, como eu sempre falo pra vocês a minha opinião a respeito dos produtos aqui Que eu não compraria novamente Uma porque eu já falei muito bem daquele da Klaaslog Eu sei que eu comprei ele novamente até ele tá aqui Ó, comprei um pouco Antes de quebrar aqui o suporte, eu comprei esse aqui da Klaaslog E ele já é grandão, né? Eu mostrei pra vocês aquele pequenininho Comprei novamente Porque realmente ele, pra mim, é o melhor E esse aqui, pelo custo, gente Até o custo dele aqui, R$48,90 Ele vem R$120,00 Eu achei que ele não fez aquela limpeza suficiente Quanto da Klaaslog Eu tinha que usar muito produto pra realmente limpar E eu sentia que os pincéis não ficavam tão limpos quanto aquele Então, por esse motivo, eu não compraria novamente Eu acho que a maioria dos maquiadores Ou mesmo quem tem, assim, pra uso particular e tal, uso pessoal Eu imagino que também optaria por comprar da Klaaslog E não comprar esse aqui Claro que tem muitas outras diversas marcas de limpadores e pincéis Que a gente tem aí no mercado e tal Outras pessoas também falam muito bem de outras marcas Porém, se fosse fazer uma comparação E entre eu comprar da Klaaslog Claro, ele é um pouquinho mais salgadinho Mas comparado com o tamanho desse aqui A quantidade que eu tinha que usar pra limpar o pincel Se você for ver, dá meio que na mesa Então, não compraria novamente Tem outros produtos da Make More Sei que são uma qualidade impecável Mas esse aqui, comparado com o outro Não compraria novamente Vamos para um produtinho agora Que eu não sei se eu tinha mostrado pra vocês ainda Que é um produto, assim, que é mais difícil mostrar aqui Em relação aos produtos acabados Que é esse creme hidratante para mãos Da linha Curte-se Bem, da Boticário O Deleite, gente Sim, o famoso creme hidratante da Vaquinha Quem me segue lá no Instagram já ouviu Falando muito bem desse creme aqui E já vou adiantando Que com certeza eu compraria novamente Além dele ser um tamanho bem compacto, assim Para creme de mãos Que eu sempre gosto de levar na minha bolsa Ou deixar naqueles partes que tem guarda-treco Ali do meu carro, sabe? Porque toda vez depois do almoço Eu vou lá dar uma passadinha Ele tem um tamanho super legalzinho, né? Esse aqui Dessa linha da Curte-se Bem Ou da vaquinha, gente Ou de leite Ele é maravilhoso Maravilhoso Eu já contei pra vocês aqui no canal Que eu gosto muito desse cheiro doce E esse aqui dá vontade de comer Simplesmente sensacional, sabe? E todas as pessoas que eu falo Que gostam dele e tal Comentam, assim Falam que amam também Que acham sensacional E não abandonam E com certeza Esse quando eu passava, assim Ele dava aquela hidratação bem boa, sabe? Não ficava aquela coisa melecada E dava aquele cheirinho, assim Muito gostosinho E eu sei que boa parte De que eu compraria novamente É pelo cheiro Porque eu adoro cheiro doce Então se você não é uma pessoa Que não curte muito Talvez não vai gostar muito Desse deleite aqui Talvez tem outras linhas Da Cuid-se Bem, né? Da Boticário Mas esse aqui pra mim É sensacional E tudo nele Tudo nele Ele é muito suave Em questão de hidratação, sabe? Mas também ele deixa um cheirinho bom E aí, gente Com certeza, né? Boticário, vocês sabem Que sempre marca presença aqui Gosto muito dos produtos da Boticário Tem realmente pra falar pra vocês Assim que compraria novamente O famoso creme de mãos Pra da vaquinha E agora O próximo produtinho Vamos pra um produtinho de cabelo, né? Basicamente Sempre se sabe Que sempre tem um produto de cabelo Presente aqui no canal Porque eu sempre tô testando Algum produto ou outro E vamos para esse famoso O Yamasterol Pessoal Quem nunca usou o Yamasterol na vida? Quem me acompanha aí no canal Sabe Já falei várias vezes aqui Que eu faço cronograma capilar E sempre Toda a fase que tem Do meu cronograma capilar Independente do dia Que eu vá lavar meu cabelo Eu sempre faço um pré-shampoo E o Yamasterol Ele entrava basicamente Nessa parte de pré-shampoo Pessoal E esse Yamasterol Não é aquele tradicional Que a gente tá acostumado Esse é o Ácido hialurônico Que diz aqui Que é creme multifuncional Pra todos os tipos de cabelos E que ele tem uma ação Mais hidratante Aquele outro Eu sinto que ele é Um bem multifuncional Assim Eu acho que você pode usar Em qualquer etapa Esse aqui Ele já é mais específico Pra etapa de hidratação Quem faz cronograma capilar E sim gente Eu compraria novamente Tanto esse Quanto a amarelinha Que eu acho que deve ter Algum ali Sabe Na minha caixa De produtos acabados Que também eu já utilizei Compraria novamente Porque o Yamasterol Ele é um creme Muito bom Pra ser pré-shampoo E muito prático Porque por exemplo Tem muitas vezes Muitas etapas Aí do meu cronograma capilar Que eu tenho que fazer Muitas misturinhas De acordo com A etapa Que vai ser realizada Naquele dia Então colocando ativos Colocando o creme Lá dos pontões Que vocês já estão acostumados Averem aqui Então O Yamasterol Ele é muito prático Porque ele pode ser Como pré-shampoo Como condicionador Como creme hidratante Então ele é um creme Já estou falando Um creme multifuncional Por isso que ele é tão conhecido E sim Eu gostei bastante O que eu senti desse Comparado com a amarelinha Tradicional Que todo mundo conhece Ele tem um cheirinho Muito bom Aquele amarelinha Tem um cheirinho Mais diferente Assim né Bem característico Do Yamasterol Esse aqui já tem um cheirinho Mais de produtos De shampoo Mesmo sabe Mais docinho Digamos assim Um pouco mais levinho Comparado com aquele Então assim A etapa de hidratação Foi muito bom E como eu falei Em questão da praticidade Porque ele é só Pega aqui Passa no cabelo E espera o tempinho Não precisa ficar misturando Nem lá Nem vendo ativo E outras coisas Que precisaria Num pré-xampu Então com certeza Comprei novamente Além de ser super fácil De achar E muita barateza E a Masterol A tradição Já está falando Que desde 1967 Das épocas Dos nossos avós E ele sempre fez sucesso E com certeza Agora não é E agora Não é o momento Que ele deixaria De fazer sucesso Então o Yamasterol Está na minha lista De compras A diferença É que esse aqui Você pode colocar Numa etapa específica Mas se você achar Só o amarelinho Vai que vai Com certeza Agora pessoal Eu vou vir com um produto Que eu tenho certeza Que quem já me acompanha Faz muito tempo Aqui nesse canal Ou assiste sempre Os vídeos De produtos acabados Vai saber a minha opinião A respeito desse produto aqui Que nada mais Nada menos Do que o nosso Ilustríssimo Cicaplast Lábios Da La Roche Posé Eu preciso falar Eu preciso falar Se eu compraria Esse produto novamente Não preciso Eu acho Que eu não preciso Porque se vocês Voltarem Todos os meus vídeos Em que eu testo Outros Regeneradores labiais Ou balmes labiais Que não seja esse aqui Vocês vão ver Que eu estou falando Que o Cicaplast É o melhor É o melhor E que nenhum Bata igual esse aqui Gente Esse 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 Regenerador labial Assim Quem usa Não abandona ele mais Talvez se abandonar Que nem eu abandonei Foi por causa do preço Porque ele não é muito barato não Acho que ele agora Deve estar em torno De uns 60 reais Mais ou menos E é um tubinho Pequenininho Mas É você Colocar E passar Isso aqui no lábio E dormir No outro dia Teu lábio Está impecável E nos últimos tempos Vocês sabem Que eu contei Para vocês Que eu ando fazendo Um tratamento Com o Rokutan E obviamente Vocês sabem Que o Rokutan Ele traz Um ressecamento Maior Lá para os lábios E tudo mais E a minha dermatologista Ela recomendou O Cicaplast Para falar assim Aí tem um na bolsa Um no carro Onde você estiver Porque Esse aqui É realmente Um produto Que é o que Hidrata Porque eu já Eu já testei Pessoal Vários outros produtos E realmente Eu não tenho Efeito que esse aqui Faz Ele é um balme Então eu gosto Muito de usar ele Durante a noite Então antes de dormir Então eu passo ele Parece que ele cria Uma película Ele é mais espesso Assim sabe Não é branquinho Ele é transparente Mas ele cria Uma película Assim uma camada Que no outro dia Ele desaparece Obviamente Mas aquilo assim Tá Olha Sim No dia de nenê Gente O lábio Tá bom dia de nenê Então realmente La Rocha de Pozé Com esse produto aqui Tá de parabéns Sinto muito Em ter que Jogar ele fora Por ter acabado Porque ele é incrível Sério Eu não preciso Acho que Abrir mais delongas Para esse produto Porque realmente Ele é muito bom E quem usa Sabe E ele sempre Vai estar no meu Top 1 aí De balme para lábios A não ser que venha Um fenomenal Mas esse aqui Tá de parabéns E vamos lá Para um outro produto Que fez muito sucesso Aqui na internet E que também É um produto Pode-se dizer Tradicional Que é nada mais Nada menos Do que o nosso Queridíssimo Tabu O nosso desodorante Em creminho Que é esse aqui Esse realmente Gente É o transgurante Tabu O tradicional mesmo Sabe aquele cheirinho Tradicional Ele não Não é aquelas Outras versões Que eu sei que tem No tabu Por mais que muitos Gostem Muitos amem Muitos idolatrem Aí por aí E acham fenomenal Porque realmente O custo-benefício Dele é muito bom E isso eu tenho Que concordar Mas eu não Compraria novamente Eu acho que desodorante É uma coisa assim Que é muito pessoal Quando a gente se adapta A algum tipo De desodorante Parece que É aquele tipo De desodorante Que muitas vezes Não vai ser o mesmo Que é tão bom Para você Vai ser o mesmo Para outra pessoa Digamos assim É uma coisa muito Eu gostei desse Mas outra pessoa Falou que não Não durou Sei lá Outros fatores Que podem influenciar Na hora da escolha Do desodorante E por que eu falo isso Ele é um desodorante Muito bom Porque eu sei que Muita gente fala Muito bem dele Além dele ser Um desodorante baratíssimo Acho que você encontra Ele até por 3 reais E o que eu senti nele Que realmente ele dura mais Em questão Tamanho Por ele ser em creme Eu senti que com certeza Esse desodorante Ele durou muito Para mim Olha que eu usava bastante Em questão de duração Do efeito Do desodorante Ele não durou muito Para mim E outra coisa O cheiro dele Não me adaptei É um cheiro Bem de creme Bem assim Aqueles cremes Mais antigos E esse cheiro Não me adaptei Mas também não posso Jogar tudo muito peso Nessa questão Porque deve ter Outros cheiros Do tabu E outra coisa Pessoal Eu não consigo Me adaptar Com o desodorante Em creme Para vocês terem uma ideia Antigamente eu usava Só desodorante Rolon E eu não conseguia Eu não gosto Daquele efeito Molhado Muito molhado Aquele creme Assim nas minhas roupas E eu uso muita roupa escura Então acabava ficando branco E tudo mais Toda aquela questão aí Que vocês sabem Quando o desodorante É nessa textura É uma questão Que eu não consigo me acostumar E ele é um desodorante em creme Ele é A textura dele Sempre foi assim E sempre vai ser Provavelmente E outra coisa É O jeito de pegar ele Sabe Eu sei que tem que ser Pega Ou com uma espátula De preferência Eu não tenho Muita essa paciência Para mim Desodorante Aperta Ou vira Ali Sabe Tá ali pronto E eu não tinha Muita essa paciência Para ficar pegando ele Com certeza Eu sei que Esse desodorante É um dos preferidos De muitas pessoas Mas esse aqui Para mim Não deu muito certo A minha mãe usa muito A minha mãe Aliás Só usa esse tipo Desodorante Mas para mim Não consigo me acostumar Com aquela coisa Mais melecadinha Assim e tal Sabe Creme E realmente Acho que foi Por questão de textura Mas não de qualidade Mas por questão De costume mesmo Mas tá aí O famoso tabu Vamos de dobradinha Novamente De O Boticário Aqui Vocês já estão acostumados Né Que o Boticário Sempre está presente Uma, duas, três vezes Até E agora vamos mostrar Esse produto aqui Que é o shampoo Reconstrutor Da linha Matte De O Boticário Que vocês vão estar vendo Mais de pertinho Aí ele diz Que repara fios Severamente danificados Em 15 dias E como você já sabe Na maioria dos produtos Aqui da Boticário Eu compraria novamente Quem me acompanha Mais de pertinho Sabe que eu uso Muitos produtos De cabelo Da Boticário Eles sempre estão presentes Aí na minha Na minha Rotina Do dia a dia De cuidados com o cabelo E esse shampoo Com certeza Eu compraria novamente Por quê? Porque Durante o meu cronograma capilar O máximo Que tem de reconstrução Durante o mês É duas lavagens Por mês Então assim Eu uso muito menos Os shampus Ou os shampus Os produtos mesmo De linha reconstrutora Do que produtos comparados Com uma linha de nutrição Ou hidratação No caso Acontece que toda vez Que eu usava ele Eu sentia realmente Um efeito muito bom E outro fator Que tem que ser entendido É que cada etapa De um cronograma Ele vai dar um efeito Diferente do outro Então eu não espero Que o shampoo de reconstrução Ele dá um efeito De hidratação Ou dá um efeito De nutrição A reconstrução Ele tem uma característica Muito específica De não deixar Não é deixar o cabelo Derretido Nem nada Ou sei lá Cabelo mais macio Com certeza Você vê que o cabelo Ele fica mais forte Assim Digamos mais Entre aspas Endurecido Sabe? Por isso que não é aconselhável Então fazer sempre Reconstrução Com muita frequência Por causa da queratina Que geralmente tem Nesses produtos Então assim Toda vez que eu usava ele Eu sentia que o meu cabelo Ficava com uma aparência Saudável Podemos dizer assim Sabe? Então Exatamente por eu não usar Com tanta frequência Que eu conseguia ver melhor O que essa linha proporcionava E como falei pra vocês Comprei assim novamente Uma pelo cheiro Que todos os produtos Da Boticara Dessa linha Match Ele tem cheiro de perfume Pra mim Mas é um cheiro de perfume Bom assim Elegante Sabe? Uma coisa assim Sabe? Tipo Pra ficar no cabelo E outra assim Pela qualidade E pelo valor Que eu acho Que não é um valor Tão absurdamente de cara Como a gente tem Outros assim Linhas de produtos capilares Que são um absurdo realmente E eu sei que ele realmente Dá resultado Porque tem muitos Outros produtos aí Que não vai dar resultado E como é indicado E você tem que fazer Reconstrução só No máximo Duas vezes Como eu falei pra vocês Por mês Então vocês vão conseguir Ver bem A característica desse produto E ver que ele faz efeito A máscara Dessa linha Que é muito conhecida Na Boticário Fez muito sucesso E com certeza A linha dele inteira também Mas esse Como acabou o shampoo Especificamente Que aliás Eu já comprei outro Ele realmente cumpre O que ele promete Então é isso aí O Boticário Mais uma vez Na nossa dobradinha Aqui de produtos acabados Agora vamos Pra um produto Que realmente Eu não trago Com tanta frequência aqui Mas Que é uma coisa Que eu uso bastante Por incrível que pareça Que é hidratante Facial Que eu tenho aqui Esse no caso É o Hidrobush Da Neutrodina E é naquela versão Bisnaguinha Já trouxe sim O outro Neutrodina Water Gel Que é daquele Daquele recipiente Aquele vidrinho Não é vidrinho Daquele potinho Todo bonitinho Assim azuladinho Sabe Da Neutrodina E a Neutrodina Ela lançou Junto com aquele Esse Hidrobush Que ele é da Bisnaguinha E o que eu tenho Pra falar pra vocês Hoje Na minha pele De hoje Tomando Rokutan E tudo mais Que a minha pele É mais seca Esse aqui É muito bom Se fosse a minha pele De antes Lá Uma pele mais oleosa E tudo mais Com todas as questões Acneicas O outro lá Daquele potinho Mais bonitinho Seria Seria essencial Eu senti Que esse aqui Ele é um pouco mais Não posso dizer Hidratante Porque aquele lá É hidratante Só que ele tem Uma textura Muito mais aquosa Esse aqui Já é uma textura Mais creminho Sabe Realmente E eu senti Que ele deixa Um pouco a pele Um pouco mais oleosa E aquele Ele deixa a pele Mais sequinha Sabe Acho que justamente Por ter essa textura Aquele ser mais Water Gel Mesmo E esse aqui Já ser um creminho Apesar que Esse aqui Já tem FS25 Aquele lá Não tem Se não me engano E esse Com certeza É um Para quem Tem a pele Normal Ou pele Mais seca Esse aqui É um creme Muito bom Compraria Novamente Sim Agora No estado Que eu estou Da minha pele Compraria Novamente Para o meu dia a dia Eu acho Que ele é um creme Muito prático E ele não é Tão caro Quanto aquele Outro creme Da Neutrodina Dessa mesma linha Porque aquele É em torno Acho que de quase 100 reais Esse aqui Posso dizer Para vocês Que é quase Metade do valor Então Com certeza Eu compraria novamente E Neutrodina Eu acho Uma marca Muito boa Todos os produtos Que eu já testei Deles Assim Não tem Um produto Que eu diga Assim Ai nossa Esse foi Terrível Para mim E tal Até hoje Eu uso Produtos Dessa marca Eu acho Muito boa Então Com certeza Eu compraria Essa aqui Então Se você está Procurando Um creme Assim Mais dia a dia E tua pele Não tem Tanto problema Com oleosidade É muito bom Eu acho Que ele Ele vem Cumpre Ele diz Que tem ácido Hialurônico Ele vem Cumpre Aquela hidratação Que é necessária Realmente no dia a dia Então Neutrodina Acho que é Poucas vezes Ela aparece aqui Mas Quando aparece Também Vem para Para ficar Para ir Perpertuar Nesses vídeos De produtos Acabados E agora Esse próximo Outro produto É uma marca Que eu tenho certeza Que eu nunca Estou Se aqui Nessa série De produtos Acabados Que nada mais Nada menos Do que a marca Mary Kay Gente O que que foi A febre Dessa marca Assim Uns anos Para trás Sabe Quando eles lançaram Essa linha Time Wise Que também veio a base Se eu não me engano Dessa linha Porque eu lembro Que quando eu comecei A entrar no mundo Da maquiagem A base Da Mary Kay Era top Assim Dentre todas As outras Porque ainda não tinha Tanta base No mercado Como eu tenho Hoje em dia Mas ela assim A cobertura dela Era sensacional Eu tive uma base Da Mary Kay Então a cobertura Dela era sensacional E os produtos Assim Sempre foram Com aquele Hype Meio assim Gringo Uma coisa Meio né Que todo mundo Era enlouquecido E esse sabonete Aqui Que ele na verdade Ele é um 3 em 1 Cleanser né Ele é um sabonete Que eu utilizava Pra fazer Lavar o meu rosto E tudo mais Sempre quando Eu ia fazer Maquiagem Depois Então ele era Um sabonete Pré maquiagem Foi minha mãe Que me deu De presente Falando disso Ela não deve Ter pago muito barato Porque os produtos Da Mary Kay Eles tem essa Cratégica de ser Um pouco mais caro E respondendo A pergunta Do nosso querido Quadro aqui De produtos acabados Se eu comprar ele Novamente Sim e não Vamos Vamos né Discutir a respeito Desse produto Eu achei assim Quando eu Enquanto eu tava Usando ele Ele era muito bom Fenomenal e tal Sabe Mas assim Eu não tinha Utilizado outros produtos Pra fazer uma comparação Sabe Ele é um produto Muito bom Mas pelo valor dele No mercado Pessoal Eu acho que ele Não entrega tudo O que deveria entregar Comparado com o valor Então assim Se Ah Surgiu a oportunidade Aconteceu alguma coisa Sim eu compraria novamente Mas se eu tenho A opção de comprar Outros sabonetes Aí Que as vezes Um valor mais abaixo Um valor meio que igual Que eu gosto Mas Eu não compraria ele Porque Mary Kay É uma coisa muito específica Você tem que ir atrás De uma consultora E tudo mais E né Entre outras coisas Ela não tem tanto Acessibilidade Podemos dizer assim Apesar que os produtos São muito excelentes Como eu falei pra vocês Foi uma febre A base Ela é excelente De boa Mas eu acho Que Não sei se Hoje em dia Eu comparei Novamente Ou ela Estaria tão presente Esse gel Aqui Na minha Rotina Porque Eu acho Que como falei Tem outros Assim que me satisfaz Muito mais Do que ele Ele é um sabonete Muito bom É uma tecnologia Como se fosse Uns Pedacinhos Assim Sabe Que você vê Dentro dele Ele é um sabonete Transparente E diz que ele é Demaquilante E tudo mais Então por isso Que ele é 3 em 1 Porque ele é limpa Demaquila E faz toda aquela Questão Acho que Realmente Ele tem uma tecnologia Toda envolvida Mas não é um dos meus Preferidos Sabe Então por isso Que é sim E não Sabe Ao mesmo tempo Esse produto Fica ali No meio A meio Já fazia muito tempo Que eu já tinha Comprado ele Mas como eu só Usava ele Na pré-maquiagem Que eu achava Que ele deixava Meu rosto Muito legal E tal Pra fazer a maquiagem Ele demorou Bastante pra acabar Tem um tamanho Até que bom Mas se você usar Ele todo dia Vai ver que o Mestimento aí Se torna um pouquinho Mais alto Quando você parar Pra fazer as contas Aí né Então é isso Gente Esse é o produto Bem diferente Mary Kay Primeira vez Primeira vez Aparecendo E realmente Eu acho que Eu não tenho Mais nenhum produto Da Mary Kay Acho que tem um pó E vai que um dia Ele aparece aqui Novamente Esse pó Porque também É um pó Que eu não uso Tanto Mas Mary Kay Tá aí presídio Dessa vez Para o nosso Penúltimo produto Aqui do nosso vídeo Vamos de dobradinha De uma outra marca Dessa vez Que nada mais Nada menos Que essa marca Veio pra ficar E que assim seja Porque é uma marca Que eu adoro Que a La Roche Vou fazer novamente Aqui ó Mostrar pra vocês Aí mais de pertinho Mais uma vez Da linha Sicaplast Que vocês já viram né Que eu sou apaixonada Viemos com Sicaplast Balmy lá E agora vamos Com Sicaplast Cuidado Multi reparador Calmante Que esse é o Balmy Bessy Eu adoro Esse Balmy Da La Roche Poser Gente Ele é fenomenal E como que eu conheci Esse Balmy Eu conheci ele Pessoal Quando eu fui fazer Minha tatuagem E daí o meu tatuador Ele foi e falou assim Ai você precisa Comprar esse aqui Pra daí passar Em cima da tatuagem Lá Porque vocês sabem Que tem todo aquele processo Lá Eu faço como minha sobrancelha Com ela Fiz minha micro pigmentação E logo após Que eu fiz O micro Também ela pediu Pra eu passar Esse Balmy Da La Roche E foi fenomenal Assim Cicatrizou super bem Sabe Que é um Balmy reparador Ele meio que concorre Junto com o Bepantol Ali que podemos dizer Mas a textura Com certeza Desse Ele é muito mais tranquilo Do que o Bepantol Aquele tradicional Que é aquele estilo Pomadinha Agora Esse aqui Eu não só usava ele Pra essas questões De reparação Mas também Sempre quando eu ia Fazer maquiagem Eu sempre passava Aqui embaixo Dos olhos meus E nessa parte Da sombra cele Que é um pouco mais Ressecadinha Dos meus olhos Sabe Pra dar aquela Hidratação Power Antes de eu vir Com a base Se vocês acompanham Meus vídeos de maquiagem Vocês vão ver Que esse produtinho Que sempre estava presente Essa é a bisnaguinha maior Eu sei que tem Um bem grandão Assim E também Todas as vezes Que eu senti Que a minha pele Estava bem mais ressecada Eu sempre passava ele Nessas regiões Assim Então Com certeza Esse Ciclaplast Balmy aqui Eu compraria novamente Ele não é também Um creme muito Dos baratos Mas também Não é um Horror de cara Que seja impossível De comprar Mas Ele cumpre realmente O que eu prometo No corpo Às vezes mesmo Cotovelo Joelho e tal Você pode vir passando Ele Assim como Outras situações Aí como falei E ele durava bastante Porque ele espalha bastante E não fica aquela Sensação tão melecada Sabe Quanto outros Produtos aí Que vem com essa função La Roche Poseta E parabéns Esse vídeo Vamos falar a verdade Porque essa linha Ciclaplast Reveio com tudo E para o nosso Último produto Aqui desse vídeo Vocês acharam Que não ia ter um potão Dessa vez Claro que tem Gente Vocês sempre sabem Que tem Até chegar uma fase Em que eu vou Determinar todos os potões Aí eu vou ter que avisar Para vocês Olha pessoal Já mostrei aqui Os potões e tal Em outros vídeos E aí não vai ter mais potão Mas por enquanto Tá tendo potão da escala aqui Nesse mês O nosso potão da escala É o amido de milho Esse potão Ele é bem famoso também Comparado com os potões da escala E vamos dando a minha opinião Que sim Eu compraria novamente O último potão Não foi tão feliz Assim aqui no nosso vídeo Porque eu falei Que não compraria Aquele lá Mas esse aqui Eu comparei assim novamente Ele entrava No meu cronograma De nutrição No meu pré-shampoo Então eu usava ele Como creme base Para as minhas misturinhas E assim Esse potão Ele tem um objetivo Porque O que eu vou falar Para vocês O potão da escala Esse da amido de milho Assim ele é Para aquelas pessoas Que tem aquele objetivo Daquele cabelo mais lisinho E tudo mais Eu gosto de um cabelo Mais liso Mais alinhado Então amido de milho Quem nunca já misturou Amido de milho Em uma receitinha casada E tudo mais Para deixar o cabelo Mais liso Então ele vem justamente Com esse objetivo De dar aquela alinhada No cabelo Deixar aquele cabelo Mais liso Eu imagino que Quem não tem muito Esse gosto Assim para cabelo De querer ficar assim Tipo mais Lambidinho E tal Não vai gostar tanto Desse creme aqui Mas eu gostava bastante Porque eu achava Que ele dava aquela assim Aquela caída no cabelo Realmente E daí a gente não precisa Se preocupar tanto depois Com questão de passar chapinha Escova e não sei o que Que ele já estava Mais alinhadinho Então a escala Já é um pote Que já Acho que já faz um tempinho Ele já é bem tradicional Aqui da escala E com certeza Veio com tudo Porque como falei A famosa Maisena Amido de milho Que a gente está sempre Acostumada a colocar Nas nossas receitinhas Caseiras Ela foi e fez realmente Um creme Que tem amido de milho Que é mais que isso Lembrando que Os cremes da escala Eles são veganos Então pessoas veganas Podem usar esses botões E além disso Eles não precisam De serviço Assim como eu Como uso Como creme base Só para o cronograma capilar Das minhas etapas Mas ele pode ser usado Como condicionador Creme Da sua etapa Nutrição, hidratação O que for E também como creme De pentear Então ele é um creme Multifuncional Que a gente diz Que nem o nosso Famosinho do Yamasterol Então a escala Desse mês Está de parabéns Porque com certeza Eu compraria novamente Esse aqui Então é isso pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo desse mês Aqui de produtos Acabados Admito que é um vídeo Que eu gosto muito De gravar Mas eu estou tão Na correria Que acabo Acabo esquecendo Porque eu gosto Sempre de selecionar Os produtos Ali para vocês E sempre trazer Uma informação Aqui para a gente Trocar aquele papo Sincerão Aquelas coisas assim Aquele papo de amiga Para saber realmente Qual que é a minha opinião A respeito desses produtos Comenta aqui embaixo Se você já experimentou Alguns desses produtos Deixa aquele curtir Para eu ficar feliz E trazer mais um vídeo De produtos acabados No mês que vem Eu espero trazer Todo mês um vídeo De produtos acabados Para vocês Como eu falei E não se esqueçam De seguir lá Nas redes sociais Sempre estou aparecendo Um pouquinho por lá E também De se inscrever Aqui E se inscrever Aqui no meu canal Do Youtube Para a nossa família Cada dia crescer mais Então aquele grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau